E mais uma vez eu digo, passamos quatro anos falando mal de Bolsonaro, que era ruim, o Dama Lula tá pior, mas da periga tá pior, e você tem obrigação de corrigir nossa vida, e você tá lá dentro que foi o Nordeste. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia. 7 de setembro, eu vou estar na Paulista, e eu vou rasgar o verbo em cima daquele carro de som. Olha ele aí, ó. Brasil! É que, que suspende decisões da Suprema Corte, na sua avaliação, isso é inconstitucional? Boa noite. Olha, é muito interessante esse tema de hoje. Será que é inconstitucional, o Congresso suspendeu o efeito de decisões inconstitucionais de ministros do Supremo? Foi, logicamente, uma decisão da minha campanha, aquele absurdo que foi feito com o hino nacional. Aquilo foi... O desespero já bateu na tua porta! Eu tô há quase 20 anos com você, não mais você. Eu nunca vi, nesse tempo todo, olha que a gente gosta de fazer feira, né? É. Eu nunca vi alface, Ana, a 7 reais, tá? Volta, Bolsonaro, sem você tá complicado, tá difícil demais. Ai, que saudade do ódio, amor, tá caro demais. Vou te dizer que é a primeira vez que eu vejo... Nossa, muito caro. ...a alface nesse valor. Nossa... É muito, muito, muito caro. É mesmo? Volta, Bolsonaro, vem correndo, vem de novo. Galê, químido do povo, que auxilia até pra gente que pensa tão diferente. Tu não sabe a saudade, Bolsonaro, o que tu faz? Volta, Bolsonaro. Pessoal, o Pablo Massal continua arrebatando o público em São Paulo. E eu vou falar pra vocês. Acredito que o Carlos Bolsonaro ligou pro Pablo Massal, fizeram as pazes, meu amigo. Pablo Massal vai estar até lá na Avenida Paulista, junto com o Bolsonaro, no mesmo trio elétrico. Pensa aí como é que vai ser grande esse negócio. Agora há pouco, o Elon Musk comentou no próprio X a notícia de bloqueio de contas da Starlink no Brasil. Ele afirmou, abre aspas, O tirano Alexandre de Moraes é ditador do Brasil. Lula é o cachorrinho de estimação dele. Fecha aspas. Bota a cabra pra derrar. Bé, bé, bé. Quero dizer uma coisa aqui a vocês. Presidente Lula, você tá sendo covarde pro seu povo. Da onde você veio? Cadê você agora? Não viaja. Como é que a governadora, mentirosa, foi fazer propaganda no Instagram e dizer que tá chegando água, que tem no chuveiro. Se tá tudo desligado. Se Tantarica não tem água, por que eles vão ter? É triste esse nosso grito? É. O X virou uma rede social tóxica. Mas isso interessa ao Mans, que ele gosta da confusão. Ele joga, inclusive, na confusão, como eu tô falando aqui, porque ele quer isso. Ele quer todo mundo falando na rede social e a respeito da rede social. Acho que isso é importante. Ele quer que o debate público seja travado no X. E ele participa disso, como o Daniel acabou de mostrar. Ele tá gostando. Ele adora fazer parte disso tudo. Hein, 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 hein. Ai, que lascate de rapariga. Bota pra atorau. No sexista do povo! Gato! O Jair, Joair, Jair, Jair, Marinador! Go to this fight! O Jair, Luisa, Jair! O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 15 dias para que o governo federal mobilize todo contingente possível de forças armadas, policiais e agentes de fiscalização ambiental, com o objetivo de combater os incêndios no Pantanal e também na Amazônia. Inclusive os artistas, vocês podiam ajudar a gente, porque quando era o Bolsonaro vocês deixaram o saco, agora está no maior pico de queimada da história, mas é o padrinho que paga vocês, né, vocês podiam falar, salve a Amazônia, está precisando da música de vocês aí, para ver se o fogo apaga lá. Pessoal, e hoje o capitão esteve e está no Paraná, e eu estou em casa tomando um chazinho e vendo aqui as notícias. E olha só, segundo o que está falando no jornal aí, até a madrugada dessa quinta-feira agora, hoje para sexta-feira, o X, o X, o Twitter, do jeito que você quiser chamar, deve parar de funcionar no Brasil. Caso o Elon Musk não atenda aí as petições do ministro, que eu acho que ele não vai atender, claro que ele não vai atender. Então, a partir da manhã, talvez, quem sabe, nós não teremos mais o X aqui no Brasil. E detalhe, aí a gente vai se igualar, em questão de Twitter, aos países comunistas, sabe quais? Nicarágua, China, Rússia, países aí que baniram o Twitter também de seus países, das suas redes ali. O Brasil parece que entra nesse ranking aí, a partir da manhã, a partir dessa madrugada. A guerra de braços aí, quebra de braços entre o Moraes e entre o Elon Musk aí, está grande, está grande. E o Elon Musk, ele não vai baixar a guarda. Então, tchau, ex, tchau liberdade aí para o Twitter dentro do Brasil. O povo precisa acordar, gente, precisa acordar. Dia 7 de setembro está chegando aí. Tem Pablo Massal que está arrebatando os corações, hein, aí em São Paulo, que coisa. Começou com briga, começou com discussões, Bolsonaro ali com o Pablo Massal trocando farpas. Eduardo Bolsonaro trocando farpas e o Pablo Massal devolve os meus 100 mil. Aquela coisa toda, mas é igual aquele negócio de casal, quanto mais briga, mais se ama. É, meu filho. Carlos Bolsonaro também ligou para o Pablo Massal, fizeram as pazes, estão unidos, unidinhos. Sabe do quê? Você quer saber de uma novidade? Bolsonaro intimou aí, ele chamou, conclamou aí a população brasileira para o dia 7 de setembro, lá na Avenida Paulista. Isso que está correndo o risco de fazer uma grande vergonha para o presidente Lula em Brasília, porque é o mesmo dia do 7 de setembro, desfile, sabe como é que é aquele negócio, né? Brasília lá está montando lá já a estrutura para o 7 de setembro e até agora não tem uma estrutura gigante assim como de praxe, não. Será que vai esvaziar Brasília e o povo vai todo mundo para o 7 de setembro lá na Avenida Paulista? Eita, Lulis, o negócio está feio para você. E, ó, quando o Bolsonaro fez o convite aí para a população brasileira ir para o 7 de setembro lá na Avenida Paulista, sabe o que aconteceu? Vocês prestaram atenção no que ele disse nas entrelinhas? Qualquer prefeito, os prefeitos da cidade de São Paulo vão poder levantar, vão poder levantar, aliás, vão poder subir ali no trio elétrico. Não vão discursar, mas vão subir. Agora você imagina, Paulo Massal em cima do trio elétrico com o Bolsonaro. Imagina também aí, Ricardo Nunes em cima do trio, eita, Tarcizão em cima do trio, todo mundo junto. Silas Malafaia, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, meu amigo, o negócio vai ser grande. Eu tenho que dar uma paradinha aqui porque essa moça quer mostrar um negócio que ela fez aqui. Cadê? Ela fez um negócio para a escola ali e ela está aqui me enchendo o saco que ela quer mostrar esse negócio. Vou fazer mais. Isso é o que? Fala para eles aí. Esse é o porquinho. Ah, esse é o porco. Peraí, peraí, vamos por isso aqui, ó, qual? Porquinho. Esse é o porco. Esse aqui é a onça pintada. Esse é a onça. É a onça. Não fica bonito. É assim, né? Esse é a onça. Esse aqui é o jacaré. Eu não sei como é que o jacaré faz, não. Aqui, ó. Três deveres de casa que ela fez. Vamos ver esse a onça. Tá vendo? Eu vou fazer mais um. E a outra onça está ali enchendo o saco que ela quer que a gente já vai dormir. Vou fazer mais um. Então, vamos dar tchau, pessoal. Tchau. Pronto, tchau. É isso aí. Gente, voltando ao assunto, o negócio, ó. A Avenida Paulista, dia 7 de setembro, a população brasileira está convocada, está intimada pelo capitão. E com esse tanto de liderança que vai estar lá, eu acho que o negócio vai ferver, viu? Acho que o negócio vai ferver. E esquecemos da Amazônia. Salva a Amazônia. Gente, vocês esqueceram aí que os artistas sumiram, né? Ninguém fala mais de Amazônia. Não tem mais fogo. Ah, acabou. Era só na época do Bolsonaro, né? Flávio Dinho deu 15 dias para o governo federal enviar reforços, até usar as forças para conter esses fogaréis aí. Várias pessoas já foram presas aí, supostamente, tocando fogo lá nas fazendas, né? Precisa dizer alguma coisa? Pois é. Entendeu, né? E para nós terminar, gente, sinceramente, ó, eu não voto em São Paulo, mas se eu votasse, se eu morasse na cidade de São Paulo, eu teria vergonha na cara de votar naquele camarada lá chamado Boulos. Gente, qualquer pessoa, qualquer pessoa com o mínimo de atenção, percebeu a besteira que o Boulos fez. Boulos botou para cantar o hinos lá, o hino nacional, em linguagem neutra. É um negócio de todes agora, paodes, talvez. É um negócio assim estranho, que eu não sei nem qual o significado. Filhos, o que significa filhos? Mas, vamos lá, né? O Boulos viu que deu um tiro no próprio pé, ou melhor, bem na própria mão. Ele fez a burrada, a besteirada de fazer isso no evento dele. Aí, quando ele viu que o negócio deu muito errado, sabe o que ele fez? Botou lá aquele discurso que já tinha tirado do ar, que ia cobrar quem foi que colocou. Gente, o evento era dele. O evento era dele. Responsabilidade dele. Não tem negócio de, ah, quer dizer então que você contrata um músico aí, contrata uma pessoa para cantar no seu evento. Aí, chega lá e ele vai cantar qualquer coisa. Ah, Boulos, sério mesmo isso aí? Essa desculpa não colou. Povo paulista, preste atenção. Não vote com o coração, vote com a mente. Pense, raciocine. Ó, pega esse vídeo, compartilha para todo mundo. Vamos que junto, tem muita coisa para mostrar, viu? Muita coisa para mostrar ainda. Daqui para o dia 7 de setembro, Bolsonaro no Paraná. Bolsonaro hoje, dia 29 de agosto de 2024, arrebatou os corações, multidões pelas ruas lá no Paraná. Passou em algumas cidades ali, durante o dia, durante o almoço, durante a noite, à tarde, arrebatou multidões ali no Paraná hoje. E agora, imagina a multidão que vai chegar lá na Avenida Paulista em São Paulo. Quero só ver. Compartilha esse vídeo para um amigo, inimigo, grupo da família. Manda para todo mundo. Tá bom? Deus abençoe. Deixe o seu comentário, que é muito importante. Da onde você nos assiste. E falei, você caiu nessa desculpa aí do Boltz? Que ele mandou tirar o hino, porque mandou cortar o vídeo lá, porque ele não sabia que ia cantar aquele hino daquele jeito? Você caiu nessa aí? Comenta para mim. 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 Obrigado.